Música Tá precisando de um PC foda? É na Blue Sky Informatic, irmão Os melhores preços e o melhor atendimento Link na descrição É o Eustáquio Eustáquio, mano Eu já não gostei do nome da empresa, cara Eu já não gostei do nome da empresa Então, a frasinha que eles falam? A sua morte e a nossa alegria Sai fora, mano Ô, comandante Onde a gente tá passando aqui em cima, que é o quê? Aqui é o Lago da Esperança Onde vocês podem rezar e pedir Para que dê tudo certo Mano, mano, esse cara tá me deixando assustado Na moral, velho, na moral Se não dá tudo certo isso aqui, cara Eu te cato, mano, eu te quebro no pau Vai começar a catar ele, ô, Gi Vai tá morta Vodka? Vou renascer, eu vou buscar ele Cara, eu tô com uma vodka ali, mano Vodka? Meu Deus Meu, você bebeu? Você tá alcoolizado, é isso? Eu tô ouvindo? Você tá vendo a lista de vodka escondida ali embaixo? Peraí que não dá pra me ver não, tô na janela Ai, meu Deus do céu, qual que eu caí aqui? Mano, você tá balançando tudo, tio Ô, tio Eu vou matar o Mike Eu vou matar o Mike Ô, na moral, não faz isso não Eu vou vomitar, velho Eu vou vomitar Na moral, não fica balançando, não Meu Deus do céu Ô, vomita pra paz, vomita em mim não, velho Nossa senhora Ela vomitou, tio Vixe, mano Meu, para Eu vou limpar o chão Porra, cara Ah, mano Ela vomitou, tem que limpar É o chão lá do chão mesmo Que ela vomitou no rio, tio Nossa, mano E ela vai escorrer lá pra bunda do DG, cara Ah, mano Sério mesmo? Eu tô toda fraca Não para de balançar esse negócio Porra, velho Meu telefone tá tocando Vamos lá ver quem que é Ai, ai Nossa, velho Espera que eu vou lá ver quem que é Deixa eu pegar aqui Alô E aí, DG Suave, Ed Que manda, mano Ô, mano É o seguinte Ô, recebi aqui um convite aqui, mano Pra nós andar de helicóptero aí, mano Você topa? Sério, velho Sério? É, pô Nunca andei de helicóptero, mano Bora, bora, bora Bora então, bora Tô indo então, mano Xiii Já vou já Vou escovar os dentes Eles já tão indo aí, já Tão pra casa, né? Tô em casa Tô em casa Onde vocês estão? Cara, nós tá aqui na No centro Aqui na Los Santos Na Los Santos? Sabe onde que é? Na oficina Los Santos aí Do centro aí Beleza, então Tô colando aí já, mano Partiu, rapaz Rolei de helicóptero Deixa eu colocar meu capacete aqui Daquele jeito Bora encontrar os dois ali, né? Ah, moleque Tamo de CG aí, mano Ia falar titã É CG titã É mesmo a fita, mano Tudo é mesmo a fita E bora, rapaz Bora lá Sinalzinho vermelho Daquele jeito Vamos Mano, eu queria treinar uns graus Hoje, mas o cara tá chamando Pra dar um rolê de helicóptero Eu vou recusar nunca Dei de helicóptero aqui, mano Nossa Vambora então, doido Logo aquele rolê de helicóptero Pesado do bagulho O certo é ficar naquela faixa ali, né? Nessa faixa aqui, né? DG Cinco semáforos de cabra E eu posso ir Não é verdade? É, mano E essa é a relíquia aí, tiozão Não, é a vovó, né? A vovó nem esperou trocar ideia com ela Você é louco Cadê a humildade? Sinalzinho amarelo A gente pode passar Daquele jeito Ó, sinal verde Nossa, que sorte, velho Quita vermelho Quita vermelho A gente tem que esperar Senão berra, mano Senão a casa cai pra gente Opa, ficou verde Ó, que da hora, mano Ó o grau Nossa senhora Essa motinha aqui é boa pra dar grau, galera Filé pra porra, mano Top E aí, tiozão Suave Bora lá, mano Andar de helicóptero, mano Eu tenho medo pra caramba Fazer o quê? Convite, né? Hoje é folga Vocês viram Tô gravando mais nas minhas folgas, né? Porque, mano Fui tentar gravar lá a primeira vez Que eu fui entregar gás lá Foi mó loucura, mano Só gente louca Você é louca, tio Deixa aí nos comentários Quer que eu grava mais no trampo, mano? Eu gravo só nas folgas Ó o gás Só entregando os gás pesadamente Hã? Nossa, gatinho Daquele jeito Bora Nossa senhora, mano Matinha tá andando demais, mano Você é louco Os caras vão estar só de moto na braba lá Até vendo já Chegando aqui já Peraí Aqui, acho que aqui, ó Customs Acho que aqui Não, na próxima aqui, ó Pá Nossa, que esse fuscão brabo aí E aí, doido E aí, suave E aí, e aí, Mike Firmeza? Tudo bom? Tudo bom, gente? E aí, moleque Suavidade? Suavidade, mano Tudo, tudo E aí? Ô, o, 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 oi É que esse mano aí tá me chamando de Mike, doido Parece que o Mike É que você parece com o Mike louco lá Do gás, tá ligado? Mano, é a segunda pessoa que me chama de Mike, mano Que porra, mano Eu acho que a seleção é Pensei que era o Mike, mano Como é que é seu nome, pô? Olha pro rosto dele Eu sou o Zucca, tio É, mano Eu já entrei a segunda pessoa que me chama de Mike hoje, véi Eu falei, olha aí Não, parece ser seu irmão Você é seu irmão É louco É Não, é nada Para aí, ô Qual é, mano? Ih, cadê o Mike? Cadê o Mike, gente? Mike? Quem é Mike? Ah, o Mike, ele O Mike é meu namorado O Mike tá trabalhando Ele tem um patrão dele lá Que pega a mão no pé dele Ele tá fazendo hora extra lá Vixe Então vamos, então vamos então, véi Quem vai ter aqui tá bancando um rolê de helicóptero aí É o, é o Ed aí, ó Ele que me convidou, tio, ó Vem seguindo aí O Ed me chamou também Então vamos então Ô, viado, só não vai correr, mano Que eu tô com trauma de moto Minha moto, minha moto deu B.O. aqui, mano Vou ter que ir de Fusca, mano Vou ter que ir de Fusca Minha moto não quer andar, não Entra aí, entra aí Ó Quer andar, não? É, tô vendo, tô vendo Você é esperto Você quer ir lá com a mina lá sozinho, lá, né? Que nada, tio Eu vou de Fusca aqui Deu pior De boa, suave Entra aí, entra aí Tem na bolé ou você quer que eu vou na bolé? Você pode ir, você pode ir Deixa eu desbloquear Desbloquear a sua porta aí Levanta o pino aí, Ski, ó Levanta o pino Levanta o pino Aí, ó Tava bloqueado aí, ó Aí É Velhão, mesmo carro, pô Não é nada A carro tá mó da hora É turbo? É, pô, tem um turbinho aí Pesado Caramba Carrinho, corre É, tira um racha com os caras aí, ó Vixi, anda bem Anda bem mesmo, hein Fuscão Anda, pô O ruim é que gasta, né? A mina Gasta demais É louco A gente anda também, ó aí Nossa senhora Anda correndo O Mike também anda com ele Ô, o Mike anda Mas eu não deixo muito, não Porque o Mike, ele é meio louco, sabe? Ele é simpopata E não confio muito, não Tá certo Bateu o Fuscão O Fuscão tá mó bonito E você conhece esse cara Que pilota o avião O helicóptero lá? Já, vem Mano, eu não conheço, velho Eu não conheço o cara Nossa senhora O Ed, o Ed que é parça dele lá Só faltou o cara ser que nem o Mike E você, trabalhando muito? Tô nada Pega mais folga do que tu Deus me disse Ai, sim Pegando folga de boa E você, você não trampa não Pô, se o cara foi bom pro outro lado Não, não Eu tô parada, mano Tô desempregada Tá difícil essa crise aí Então Nossa, meu Deus do céu Você anda rápido, hein Olha aí de onde você passa Meu Deus do céu Até medo Eu vou mais devagar? Não, não Pode ir Pode pisar Não tem medo não Mas dá medo, né Dá um pouquinho de medo É que a gente não confia na boleiais dos outros Não é? Não é complicado Né? É relaxa Relaxa Que é piloto de fuga Piloto de fuga? É lógico Ih, já deu as fuga aqui já Caramba Legalizadinho ou não? Tá nada, meu Se os homens pegar Leva embora Legalizar Entrando aqui na cidadezinha, ó Então Nossa, o aeroporto é mó deserto pelo jeito, então, hein Nossa senhora O aeroporto do interior O lugar é onde é aqui, meu Deus do céu Aham O aeroporto é bem ferrujado Aí já nem monto Dito que eu sou cagão Já andou de aeroporto já? Ah, nem eu Eu não, morro de medo Vixe Não Você já? Nunca? Vai ser a primeira vez Nossa senhora Ó, ele ficou pra trás e conseguiu pegar a mão Então, e ó Que são de XJ, hein, chegando aí, ó E aí, seus nóia? Chegamos, hein Ô, prazer te conhecer, hein, Zucca Desculpa por que eu te confidi, pô Ah, nós estamos juntos aí, pô Você não foi o primeiro, não, mano Foi o primeiro, não, velho É isso aí É porque ele parece igualzinho ao Mike Às vezes eu chamo ele de Mike também Ele fica putão, velho E ó, que você anda mais com o cara Você vacila, hein É Acostumado lá com o moleque, você é louco Aí, o Ed, esse aí que é o cara aí, Ed Esse cara que é o piloto? É, vamos levar um batalhão Trocar ideia com ele E aí Olá E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos Eu sou o comandante Eustáquio Eustáquio Suave, Eustáquio Vocês estão prontos para um passeio Para um passeio incrível Com esta incrível aeronave Opa Bonita ela, hein É sua? É da aviação Eu piloto para a aviação Santa Luzia A sua morte é a nossa alegria Eita porra Sim, cara Mas sim, parceiro Ai, ai, ai Cê tá zoando, né? Vamos fazer agora uma verificação Em conjunto Se vocês podem dar uma olhada Para ver se encontra alguma coisa errada Na fuselagem da aeronave Porque eu tô um pouco Eu quero apontar para o mais importante Ah, tá faltando um vidro aqui Nossa senhora Tá faltando um vidro aqui Na moral, velho O combustível Eu acho que colocaram o suficiente Para o passeio Você acha? Quando que colocaram o combustível dele? Acredito que tenha sido ontem Ontem Vocês tem Tem alguém gripado aqui? Poderia me dizer? Não Eu tô com um pouco de dor de garra Eu tomei gripada, moça Eu tomei gripada É porque O vidro aqui tá um pouquinho quebrado E vai entrar um pouquinho de vento Um pouquinho quebrado, cara Não tem vidro Olha esse negócio aqui Como que você pilota o avião sem vidro, pô? Não dá nesse negócio, não Ele tem Esse helicóptero quase não tem vidro, hein, tio Olha isso, mano Hanquei, velho Ô, rapaz Aqui também não tem cinto, não Saca aqui, ó Não tem cinto aqui, não, ó Esse helicóptero aqui Ele é militar, é, velho Ele vai ligar a aeronave aí, ó É, esse helicóptero é roubado Bora, bora rolê, bora rolê Bora rolê, tá Mano Ó, amigão E a manutenção, amigão? E a manutenção deles faz sempre? A manutenção, a gente sempre faz... Assim, na base de uns 5 em 5 anos Ô, louco Ô, louco Ô, louco O que que 5 anos, mano? Ô, Ed, como é que você chama nós pra um negócio desse, meu? Então, pô Morreu, velho? Foi o Mike Eu vou sentado aqui, mano Eu vou sentado aqui, mano, que eu sou louco Ai, mano É, eu vou do outro lado aqui, mano Nossa Senhora Eu vou sentado aqui, mano Ai, 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 nem cinto não tem aqui Ô, tem paraquedas aqui? Mano Paraquedas, acredito que deva ter uns 2 ou 3 Ai, ai, ai Uns 2 ou 3, meu dedo E onde é que tá esses paraquedas aí, tio? Eu não tô vendo, não Se eu puder pra mim falar, né? Porque se cair eu pegava um, mano Então Olha, você olha para a sua direita Se não tiver, olha pra esquerda E se não tiver, me desculpe, mas não posso ajudar Meu Deus do céu Mano, esse cara tá atirando, tá atirando Vai logo, tio, vai logo, mano Vamos Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Isso aqui tá balançando tudo, mano Cê é louco, velho É super Confortável? Ai, ai, ai Mano, eu tô na beira aqui, tio Segurando na porta, mano Mano de Deus, velho Olha isso Eu tô aqui Eu tô rezando mentalmente aqui Então Mano, olha o vento que tá batendo aí, velho Tá doido, mano Mano Ô, vai mais Ô Desce ele Tá muito alto, pô Ô, ô Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo uma luzinha vermelha piscando daqui Meu Deus Tem uma luzinha piscando ali, ó Não para de piscar Cê não tá vendo ali, não? Ali, ó Cadê, mano? A luzinha Ô, comandante Essa luzinha Essa luzinha vermelha piscando aí, meu Essa luzinha vermelha indica Que o mostrador do combustível está com problema Mas já está assim faz tempo e nada aconteceu Louco, velho Tem paraquedas aqui Caso esse negócio acabe o combustível Cadê os paraquedas, meu? Não sei informar Ô, comandante Por que tá balançando bastante? Comandante, o combustível está comendo, meu Deus Tá balançando muito Vocês podem observar A frente Ali, a praia A vista das montanhas magníficas Então Eu tô mais com medo Mais à frente ali Então fique com medo Comandante Eustáquio está aqui Para levá-lo com segurança É Eustáquio Eustáquio, mano Eu já não gostei do nome da empresa, cara Eu já não gostei do nome da empresa Então, a frasinha que eles falam A sua morte e a nossa alegria Sai fora, mano Isso aí é louco, Atchuro Ô, comandante Aqui, onde a gente tá passando Aqui em cima Que é o quê? Aqui é o Lago da Esperança Onde vocês podem rezar E pedir para que dê tudo certo Olha Mano, mano Esse cara tá me deixando assustado Na moral, velho Na moral Se não dá tudo certo daqui Cara, eu te cato, mano Eu te quebro no pau Vai começar a catar ele, mano Hoje Vai tá morta Vodka? Vou renascer Eu vou buscar ele Cara, eu tô com uma vodka ali, mano Vodka? Meu Deus Meu, você bebeu? Você tá alcoolizado É isso? Eu tô ouvindo? Você tá vendo? Você tá vendo a lista de vodka Que ele escondido ali embaixo, né? Pera aí que não dá pra me ver não Eu tô na janela Ai, meu Deus Eu tô com a cocair aqui Mano, você tá balançando tudo, tio Ô, velho Eu vou matar o Mike Eu vou matar o Mike Ô, na moral Não faz isso não Eu vou vomitar, velho Eu vou vomitar Na moral Não fica a balance, não Meu Deus Ô, vomita pra baixo Não vomita em mim, não, velho Nossa senhora Ele vomitou, tio Vixe, mano Meu, para Eu vou limpar o chão, velho Ah, mano Tem que limpar É o chão lá do chão mesmo Que ela vomitou no rio, tio Nossa, mano E ela vai escorrer lá pra bunda do DG, cara Ah, mano Sério mesmo? Eu tô toda fraca Mano, para de balançar esse negócio Ô, ô, ô Já tá longa demais essa viagem já, velho Posa esse avião logo, velho Que eu quero sair daqui, mano Bora, bora, bora logo Eu tô, mano Ô, tio Esse bagulho tá balangando do lado pro outro aqui Fazendo barulho de ferrugem aqui Tu faz É, esse helicóptero aqui vai cair pro chão, mano Posa logo isso aí, na moral, velho É, pausa logo isso aí, mano Já deu o que tinha que dar, velho Já deu já Já tô em choque já com isso aqui Vocês não querem passear mais um pouquinho? Não, 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 não Pode pousar, mano Você é louco Para com isso aqui O trem mais O trem mais balança do que voa, mano Você é louco Mano, nunca mais eu venho andar de anicórnio, velho Na moral, velho Nunca mais Só se for um aeroporto da hora Eu também, nunca mais Nossa, Ed Você é louco Eu sabia, mano O Ed só convida quando é coisa ruim, velho Ô, comandante Posso bagulhar aí logo, velho Ô, cego Ô, comandante Onde você conheceu o Mike? Ei, comandante Onde você conheceu o Mike? O Mike é um amigo da vida Nós aprendemos juntos várias coisas Por isso que eu sou um piloto tão bom Ai, ai, ai Olha como o comandante Eustáquio é Excelente piloto Sabia o combustível deu a conta certinha Acabou de acabar Ô, louco Nossa, mano Se fosse eu, mano Imagina se a gente não manda esse desganhado parar isso aí, velho Então, velho Cê é louco, mano Graças a Deus, meu Terra Obrigado, meu Deus Tchau, mano Fica com Deus aí, velho Não anda com o helicóptero mais, não Que o helicóptero vai cair pro chão, velho Ô, vou cair fora, velho Tô em choque Vou em casa Ô, velho Na moral, mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê é louco, velho Gostado, curtido Tenha uma boa noite Volte sempre, hein Não, não, não Vou voltar nunca Cara, vc legaliza aí, meu Eu denunciar esse negócio aí, hein Não feito aí, tá louco, tio É, louco Como é que cê coloca a vida das pessoas Agora, cê vai e liga lá pro Mike Lá e reclama com ele Lá, foi ele que arrumou seu contato Não, deixa o Mike comigo Deixa o Mike comigo Sai fora Ô, vamo bora então, Gi Vamo bora, Gi Vamo, vamo Cuidado que nunca vi Podem ter algumas surpresas Vamo correndo para o carro, por favor Sai fora Mano, ô, velho Vou meter o pé que esse cara tá doido, tio Ok Cê é louco Ô, eu tô falando pra vocês então, rapaz Falou Falou Ô, Gi, leva Você leva embora, gente Falou aí, mano E por nós se encontra por aí Beleza, então Para, para